Meio metro de ousadia Ela é a Inicida Oi vocês, hoje eu vou trazer esse tutorial de como fazer um frango assado Então vamos lá para a minha cozinha Que cozinha o que? Enganei vocês Desculpa Vocês estão me ouvindo? Alô Sempre que eu vou gravar com isso aqui eu me emociono Me exaltei Maravilhoso jogo chamado Mama kills animals Eita Espero que Bama não vende esse vídeo não Sempre que eu ligo essa iluminação transpira-se ao suor Como eu sou boa no inglês Nossa só que não vai ficar na minha voz Eu não sei o que está escrito aqui Só sei que é prepare-te turkey Peru Vamos dar start Se não é porque assim que se começa um jogo eu acho Espero Prepare the turkey Pluck the turkey Clique on the tater With your mouse the plucky Then your fo... Foda-se Meu Deus Que 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 é isso aqui Tira o frango daqui Ah não 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 De pena de pena de pena Faz assim igual você faz com as inimigas Tira todas as penas dela quando você dá um tapa na cara dela sabe Arranca tudo aqui Isso daqui não saiu Nossa piorou o olhar de assassino Sabe quando você está realizado Aí seus olhos ficam brilhando assim tipo É ela quando mata um peru Remova the internal organs Ah tá tá Tirar os órgãos Hands Hands Inside Dentro The turkey Turkey Peru Mão de... Que terrível E remove os órgãos Ah tá rápido rápido Sangue não 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 Tem que tirar as coisas botando aqui dentro Ai meu... Pega as coisas Tira mais alguma coisa vai Ai meu... Só porque eu não completei essa aqui certo? Olha a cara que ela tá fazendo Agora eu disse uma... Desgraçada Beleza Complete O que? Ah... Completei Isso aqui era pra completar Vamos cozinhar Gorodoba Crack Dags Hum... Tá na Cracolã Por isso essa cara né amig? Você tá usando seus frangos aí pra o que? Eita frangão Começa aí Hum... Fica aí Pera, pera Faz o que? Joga! Não! Bate... Ah tá Você destruiu o meu ovo! Quebra 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 A cara dela Misture dos dois ingredientes Clica lá na... Mistura Eu quero botar o ovo aqui Não pode... Tem que ser na ordem Ai... Porque todo jogo tem que dizer a ordem Eu não posso dizer que os ingredientes eu quero fazer Ai... Mistura 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 de novo Vai... Mistura Deve tá acabando... Ai... Estufa o passarinho Agora eu tenho que encher ele Agora o passarinho vai com o gordo Ai meu Deus Né? Tem que encher um piru pra natal pra depois comer Tá saindo o pipi dele? Ai que horror Não é não, não é não, não é não É ordem Esse momento é o game over Para... Olha rapaz Eu não queria fazer isso com você Mas é... Não consigo Eu não consigo Não, 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 não Não, não Corta, 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 corta Corta, 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 corta Corte rápido Faca É tramontina Tem que serrar essa Tem um osso aqui no meio, né? Vai, agora Lovati Corta isso aqui Cortei Tô aqui nela Com o sangue nos olhos aqui Quando chegar aqui você para, Bianca Calma, muita calma e concentração Deu ok Vai, um, dois, três, um, um Parou Não para Não para De novo, ó Novamente Coloca... Ok, aqui Liga o forno Quando estiver chegando você desliga, Bianca Ó, ó Desliguei Desliguei Olha só a cara Ai, tá completo Olha que lindo, gente Cheio de bolhas Que que é isso? Ai, tem que fazer o chá aqui por aí, né? Ó, cara dele, coitado Não tá bem? Tem que tomar chazinho para ficar bem, né? Igual a sua vossa Tá mal? Vai tomar chá É a última vez que eu vou tentar cortar o teu pescoço, tá bom, queridinho? Cortei Simples assim? Ah, tem o segundo corte Quantos cortes são isso aqui? Tá virando Demilovato agora? É, virou, virou Piadinha pesada não pode nesse canal Hum, que que é isso? É para remover essas merda aqui? Ai, pena Que pena Que pena de você, né? Tá lindo isso aqui, ó Olha Ok Com certeza O vídeo vai acabar com essa assassina Abraçando frango Virar amiguinhos Hahaha Beijinhos no frango Chega pra lá Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se vocês gostaram Deixem sua avaliação positiva E se inscrevam no canal para virar um belo gostinho de bigodes E não matem... Frangos? Não, que que... E não matem piros fenômeno Diz worship glamorous ả船 Estamos Sure A partly Aunque você está mantendo Neo торado chill No ER